Pato chamando, Pato chamando. Aqui Gaúcho. Mas que tal a máquina? Positivo, beleza. Acabei de colocar um bardal diesel topó aí. Tô que tô. Ah, quer dizer que tá com a bomba injetora limpa e regulada. O PX, aqui é o Tango. Alguém falou bardal aí, é? Opa, eu positivo. Coloquei bardal, P12, a máquina tá andando mais do que notícia ruim, meu irmão. Que tal a gente mastigar um rambo lá embaixo no carreteiro? Positivo, tia. Então aquele que chegar por último vai pagar a dolorosa aí. Você é queimado. Você é queimado.